Gente, eu comprei um saco de biju em São Paulo, eu tava louca pra gravar esse vídeo pra poder usar Já tem vídeo no canal desse outro saco, tá vendo que são dois, ó Só que eu fui lá de novo, na 25, e comprei mais É, galera, eu tenho um público aí, que eu vou vender essas bijucas Só que tem um saquinho aqui que eu já separei pra mim, esse aqui é meu Esse aqui eu vou vender, vou juntar com aquele outro saco ali, tá? E eu sei que vocês gostam de ver, eu também gosto de mostrar, eu também gosto de usar Então eu vou mostrar pra vocês Vou começar primeiro dos que eu peguei lá pra poder vender, pra juntar junto com aquele outro saco lá Olha, um saco grande, tá vendo? São cartelas de biju que você pode vender separadamente Ou a cartela, se você se interessar com o seu preço, né? Eu não sei se você é sacoleira ou não, mas aqui é um vídeo bijuteria especial pra sacoleira Tá? Lá no bolsão Gente, é muito baratinho, muito baratinho Muito baratinho Olha essa cartela Não é legal, gente? Ai, meu Deus do céu Tem bastante aqui, eu peguei bastante Nossa, achei outra loja lá E tinha cada modelinho lindo Esse aqui eu vou deixar por hoje que o colar tá ali Olha Lindo Olha essa cartela aqui, que fofinha Essa cartela, olha essas cores Tá vendo? Aí, o que mais? Eu devo organizar Que isso é tudo pra vender Eu gosto, gente Aí, tira o Lucrip, que tico Mas a gente apaga as minhas bijucas Eu sou dessas Ah, tem mais essa daqui Que veio com argola Tá vendo? O que mais? Vamos ver aqui pra vocês Meninas, amigas, sua louca E... Esse daqui veio com colarzinho Mas eu já tirei Olha Que gracinha esses brinquinhos Tô sem nenhum Porque eu vou usar o que eu comprei aqui Que eu separei pra mim Bora O que mais que eu tenho aqui Agora vem O X da questão Ai, meu Deus Agora vem É... O segredinho Que todo mundo já sabe Que não é mais segredo Mas tem gente que não sabe Ah, mas esse aqui você comprou lá, Lé? Não Esse aqui, galera É pra você passar na sua biju Porque você tá comprando ouro Nem prata Nem bronze Nem platina Você tá comprando biju Então você passa a base Nas suas coisas Gente, cordei agora há pouco Não, já faz uma hora Mas são sete e pouco da manhã ainda Porque eu tenho que gravar esse vídeo Que eu já tava Já atrasada Deixa eu mostrar o colar que veio ali E eu já dei um talento nas minhas coisas Dessas de pedrinha Olha São coisinhas delicadinhas, tá vendo? Ô gente, fiz a unha Mas aqui tá com tinta Mas vocês não ligam não, tá? Porque a pessoa vem de colocar luva Mas não Faz a unha Vai lavar a louça sem luva Vai mexer com tinta É uma xarope mesmo, viu? Olha lá Tá vendo? Aí você passa Diz a lenda, né? Você passa a base Nessas Incolor Nessas predinhas Aí segura mais As predinhas Não vai sair tanto Voando Perdida por aí O que mais, galera? Agora vamos ainda de colar Ó Aí vai acabar a bateria Ó Letra V Né? De vitória De vitória Sim, senhora Legal isso daqui, ó Isso aqui se conta lá A partir de seis, sete reais Olha lá Aço inox Pra quem tem alergia Olha aí, ó Tá vendo? É muito Opa É muito charmoso Olha lá Delicadinho E aí você Escolhe a sua letra Eu trouxe só uma Pra experimentar Isso aqui ainda não vou vender, não Teve uma época Que eu vendi muito com o nome Sabe? Eu já consegui achar Wanderleia Eu tinha achado o Lé Depois eu achei Wanderleia Porque o meu nome é Wanderleia Ninguém aguenta essa parada Amiga, olha esse Vou tirar o saquinho Claro, né, Creuza? Aqui é o saquinho Tá atrapalhando Pra você ver, né Colar Nossa, tem até Se você garipar Não é muito bonito Que eu achei, não Tem até De três pro dez Só que não é bonito Agora tinha até De trinta e cinco reais E eu teria Fina Acho que é térmima Vou tirar daqui Pra você ver Olha Amiga, sua louca Que coisa mais bonitinha Tá focando Meninas Tá focando aí Eu acho que eu vou buscar mais Pro que eu pretendo Pra dois mil e vinte Eu acho que eu vou buscar mais É igual tinta Chama a NASA Mas você não sabe O que eu vou fazer E se eu for abrir Um salão de beleza E se eu for revender As tintas Então, amiga Jogue E fica por ser Seu julgamento Louca Mas é isso aí É isso aí É isso aí Vamos tirar o outro De só O outro também É divônico Olha Tem dourado Tem prateado Eu, por exemplo Isso aqui é só o meu Eu vou fazer um teste Eu, como eu tenho bastante Transpiro muito Tem base do úrico É isso que se fala Eu acho bem atacado Ele fica tudo preto Você pode usar só ouro Prato Então fica pretinho Mas como eu não tô usando ouro Aqui eu moro em São Paulo Tem até uns colorzinhos ali Que era da minha mãe Me deu e tal Que eram uns da minha mãe Depois eu vou mostrar pra vocês E eu vi que não se usa Não se usa, né, gente Mais ouro É muito difícil hoje em dia Peraí, amiga Vou tirar daqui Nossa, que gracinha, gente Nessa roupa que vai sumir É óbvio, louca Mas depois eu vou gravar um vídeo Pra você de comprinha No Braz E aí eu vou mostrar pra vocês Eu com esse colar aqui Você fica ligado Aí já vai se inscrevendo No meu canal Se você chega agora Porque aqui tem bastante comprinha Se eu for começar a vender Eu vou comprar muito mais Então se você gosta de comprinha Sei que você é louca Se você não assistir o vídeo Para de ser hipócrita Para de ser cínica, amiga Não, inimiga Porque as amigas gostam Né, as amigas? Tem mais coisa aqui Agora tem os anéis Nossa, gente É muito da hora É muito bonitinho Olha esse brinco aqui Que linda essa cor E o fundo é Dessa cor aqui Esse ródio, né? Tá vendo, ó? Não é prata nem dourado Vamos aos anéis Amiga Olha Tá vendo? Mas é chique Nossa, olha Parece de verdade Só que não Tá focando, meninas? Tá focando aí? Beleza Lindo, né? Tem mais Vambora Agora eu vou mostrar Esse daqui Para você Olha Repara, não Mão de véia enrugada Tá vendo? 52 anos e meio Isso aqui é o quê? Tá Linda Maravilhosa Se você não se amar Outro não te ama Ah, não te ama Outro Peguei tudo no 18 Só que, ó Ficou um pouco largo Para mim Eu tinha Tô comprado 17 Mas agora Eu entrei numa dieta Porque tava engordando Tá linda, gente Olha Olha o detalhe Ai, que linda Amiga Sua louca Tem mais Calma Que ainda não acabou Ai, vou mostrar agora Esse daqui Gente Olha Que peça delicada Hein? Com a sua unha arrumadinha Vou colocar nessa mão aqui Para você ver Vou colocar nesse dedo Olha Gostou, amigo? Olha lá A predinha Que bonitinha Então Você já passa Logo uma base Aí, ó Pra não perder Essas pedrinhas Porque é muito arrumadinha Esse anel, ó Não tem cara De semi-joia Para Nossa Eu já fui Daquelas vibes Galera Aqueles brincão Que vem até aqui Assim, ó Mas faz muitos anos Que eu não uso mais Nem pretendo Então E se eu vou voltar A vender biju Eu quero coisas delicadinhas Agora essa aqui, ó Vem três peças Uma ela já está desmembrada Eu deixei para mostrar Para vocês como vem Olha É para você usar junto Shazam Curtiu? Já vai deixando um joinha aí, louca Ah, vocês me dão joinha Para mim eu me acabo Se bem que Me acabo nada Eu vou lá Porque eu gosto E eu gosto de vender E gosto de consumir Mas vocês também Nem dão joinha Para colaborar Olha o outro joguinho Três pecinhas Tá vendo? São todas separadas Olha Mas você usa junto Você usa como você quiser Porque os anéis são seus Fofinho, né? Mas eu gosto de usar assim Ops Ai, ai Vai ter vídeo aí no canal De São Paulo Da loja dos tapetes Você assiste Da loja dos shorts Maury Sting Que são tudo mais lindos Que eu tenho até de personal Desse É o short do Mickey E o que mais? Loja de moda evangélica Arrumei outro shop Para você É, vídeo aqui É, vídeo de loja De moda evangélica Num shop Que eu achei para vocês Vídeo aqui da minha casa Da arrumação Da bagunça Fica ligado Vocês não estão assistindo Você não está apertando O sininho, não Gente Acho que agora acabou Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessas compras que eu fiz Lá em São Paulo Tá 25 de março E você quiser ser revendedora Bora Bora encarar Hot Wheels Que isso aí dá um dinheirinho, galera Se você curte Vale a pena investir Um dinheirinho esse Não que você trabalhe fora Vende para os amigos do serviço Do seu trabalho Tá bom? Dica do dia da Leia Beijo No Instagram Vandervine Underline Daqui a pouco eu volto